Olá, pessoal! Estamos com ele. Sim. Cat Quest 3, sim! Então, pra quem não me viu jogando a demo, né? Eu joguei a demo desse jogo. Eu zerei o primeiro, zerei o segundo, mas nenhum dos dois no canal. E eu sou apaixonado pelo estilo de jogo. Assim, no caso, a forma que eles fazem o RPG, sabe? Eu acho muito legal, muito divertido. O primeiro, você meio que entende mais ou menos como é a narrativa deles com relação ao RPG, né? Que você é um escolhido e aí você tem que lutar contra um outro gato e tudo mais. No dois, o foco deles foi o co-op, né? Aí você tem um gato e um cachorro. São duas nações que estão em guerra. E agora o terceiro, pelo visto, o foco é... Ratos. Ratos! Então... Ah, eu posso continuar? Ah! Pera, eu acho que ele pegou... Ah... Ele pegou tudo do meu... Eu vou continuar da onde eu farei na demo. Gente, então eu aconselho a todos vocês... Desculpa! Ah, desculpa, eu esqueci. Eu aconselho a todos vocês a... Irem lá na minha... Na demo. Eu vou botar no... No... No vídeo. É pra cá, não é? Gente, eu não lembro o que eu tava fazendo. Eu lembro que eu tava fugindo de alguma coisa. Agora o quê? Desculpa, gente. Eu não lembro nada. Calma aí. Esse aqui eu tava equipado. Esse aqui dá mais dano. Eu lembro que eu tinha conseguido... Mapa. Ta... 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 Eu não lembro o que eu ia pra fazer aqui. Acho que teve um cara Que ele me Me roubou, não foi? Ah, tá É esse chefe aqui Para não me seguirem Regra 6 do código de pirataria Sempre sigo os piratas ao convite eles Ainda mais que são pelusas e cebosos Não vai sobrar nenhuma das suas vidas Quando eu acabar contigo E agora que eu não lembro nem como é que se joga Eu não lembro nem como é que se joga Qual que é mesmo que bate? Ah, tá Eu posso trocar Para, que isso? Posso trocar Porque uma das coisas novas nesse daqui No 3 É trocar a magia Por arma Ai, ai, ai Eu não acho que trocou a magia não Só não tem magia ainda, né? Não é isso? Ah, magia Toma ali Tá pegando fogo, seu atalho Toma 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 Droga Ele virou para mim Toma 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 Nossa, muito mais legal Garra do Zoinho Nível 3 e 7 de dano Tem queijinho Tem queijinho com o seu nome na ratoeira mais próxima, Zoinho Abriu Espolhos Oh meu Deus, passei para o level 5 Que delícia A magia Fofogo Fofo Pressione LB para lançar potentes balas de canhão Ah, isso aqui é quando eu estou no navio Tá Isso aqui já está bom, né? Aqui, isso é o corpo a corpo Sabre de felino busteiro Seguro de uma patada incisiva no copo infernal Parece que são iguais Deixa eu só ver aqui Hum Interessante Olha, dinheiros Roupinha Equipe no inventário Ó, aqui ó O que eu acho legal também, sei o que que é Isso aqui, ó Ele troca de roupa de verdade Você troca de roupa Isso acontece desde o primeiro Capuz do Zoinho Nível 2 Desde o 1 Se você Ah, isso aqui dá mais vida Mas isso aqui dá mais dano Mais 5% de dano físico na espada No caso, é o que ele está falando Não, não sei Agora eu estou igualzinho O Zoinho Agora Zoinho é ótimo, gente A tradição desse jogo Mas eu não lembrava de Das masmorras serem Recuperação Vamos salvar Eu não lembrava das masmorras Serem escuras desse jeito, não, hein Bom, eu não lembro Se eu tinha problema aqui Tinha O meu barco Eu acho que isso aqui não estava liberado na demo Isso aqui é a melhoria, né Ferreira Ah, já sei por que vocês estão aqui Estão em busca do tesouro da estrela do norte, né Pelos meus bigodes Como é que você sabia? Por causa da PORPORALIDADE Do mito do tesouro Somando ao brilho nos seus olhos Vi uma possibilidade de 99,9% De que era essa a intenção Seja como for Meu nome é Like That O Ferreiro Posso melhorar seu equipamento Até ultrapassar o limite dos atributos dele Olha, rapaz Que loucura Que loucura Que loucura Que babado O que é isso aqui? Olha Eu posso melhorar Os itens Olha Eu vou te falar Se tem uma coisa Que assim Eu meio que aprendi Não sei No 3, né Mas no Cat Quest 1 e 2 É pra você não focar muito No ferreiro No início Eu acabei de começar o jogo Por quê? Porque você vai encontrando Igual eu contrei lá O negócio do zoinho, né Você vai encontrando Cada vez mais Itens e mais itens melhores Então não vale a pena você melhorar O seu item que você tem Só vale a pena usar Essa coisa de melhora Se você encontrar um bem fortão E você quer melhorar Melhorar mesmo Entendeu? Estou perto de compreender Os segredos do universo Maga Fifi Fofoqueira E o porquê? Cachorros adoram correr Atrás de objetos Vai a prancha Se é uma maga Ah, uau Eis uma coisa Muito rara Ah, sim No Cat Quest 2 Se eu não me engano Ah, eu posso estar errado Porque faz muito tempo Que eu não joguei Mas eu lembro que Na No 1 Você aprende várias magias E tal Você descobre que Magos Gatos são extremamente poderosos Magos E tal Que no 2 Quando você tem Tanto o cachorro Quanto o gato Você descobre que Cachorros não tem Uma afinidade muito grande Com magia Eles são péssimos magos Então o fato De ser uma cachorra Maga aqui Ele fica meio Ué Ai, cachorros Dão ótimos Guerreiros e cavadores Já magos nem tanto Ha Eu era diferentona Da matilha Ah Enfim É um prazer Receber vocês Na Osso Mágico Eu posso melhorar Seus fintiços Ah, que belíssimo Isso aqui Geralmente faz Calma Não vou embora ainda Esse fintiço é pra você Por conta da casa É um rio? Ah, não Relampaninha Só não se esquece De vir aqui Melhorar ele, tá? Tá bom, meu amor Obrigado Eu posso ir? Paro, posso No RB LBRB Os outros dois VCRT e LT Eu quero o de rio logo Oi, desculpa Por que você não vai procurar Esses cristais, hein? Ela falou de cristais Ok Ah, eu não tenho cristal Pra melhorar Ok Então agora eu tenho Duas magias Parece que meu WP É ali embaixo O que é isso aqui? Saudações, viajantes do mar Ai Vocês são Piratas Minhas desculpas Por favor, não me machuquem Sou ratoleiro Aqui é o tipo De posto de informações Vai até mim Sempre que perderam o rumo Eu não souberam o que fazer Agora, né? Se não visitaram Barrinho de leite No porto Rana É o melhor e única Tabernador Pra Tairibe A Dora Galacta Pode ser meio sinistra Mas ela tem um bom coração O Naruto Pode ser meio duro Às vezes Ah, mentira Que tem um patinho De borracha ali Ali na esquerda Lá atrás Tem um patinho De borracha gigante Esse aqui Mostrando Dizem que Os xeretas ergueram Esses pilares Para criar Viajantes do mar Ao norte Ah A rua de estalar Vibra Xereta Segue teu guia Segue-o E a estrada do norte Será tua Ué Tá tudo bem Garra Seja como for Parece que está apontando Para alguma coisa Vamos seguir nessa direção Talvez a gente encontre o tesouro da Estrela do Norte Miau Pirata Ouvi dizer que o rei dos piratos Está aqui nessa taberna É sério Você disse a taberna aqui do Porto Vana Eita Caralho Meu Deus É ele mesmo Último chefe Mentira Não sei se é o último chefe O que esses gatos esfarrapados estão olhando Aquele barulho do Bom Para quem já assistiu Provavelmente aquele barulho do Do Meu Deus Darth Vader Que ele fica todo Fazendo barulho Tá ligado Xereta Estamos perto de encontrar o tesouro da Estrela do Norte Fala para o trem que drogar as topas das ruínas xeretas Ai Uf Só foi por pouco Até o rei dos piratos Está na busca pelo tesouro da Estrela do Norte Né Não bem que a gente tem a Rulistar lá E ele não Não podemos perder tempo Bora achar o tesouro da Estrela do Norte Rápido Deixa eu falar com a tia aqui Fala com ela Deixa eu falar com a Galacta Galata O que é isso aqui? Eu vi uma pessoa ali Gente Que bonitinho que tá Cara Se o teu rumo é o Oeste É o Miaulior Passar longe das Ilhas do Crepúsculo Os oencadores de lá Não vão com a força dos forasteiros Ai Dizem por aí que o rei dos piratos Até reguei uma barrancada 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 no maldito lugar Tem alguma coisa importante lá Não acha? Amiga Olha o tamanho do braço Olha São pessoas que eu tenho que matar? O que é isso? São tudo chefão? Que loucura Fala tu Dona Galacta Deleitem-se no barril Deleitem-se Eita É você mesmo Chapeleiro Faz tempo que eu não te vejo Ai Pelo menos não é um carne e osso Mais ou menos Demonstra a Rua Unistelar Para a Dona Galacta Não alimentem esperanças O rei dos piratos Já anda molhando os bigodes Em busca do tesouro Da Estrela do Norte Agora que a trupe do Miau Talica Tá trabalhando pra ele Eu diria pra não se meter Na tigela dos outros Ah Capitão Miau Talica Aceitou essa aliança? Ah A máscara pura anda em falta Talvez o Miau Talica Tenha caído em desespero Nem quente nem feio Só sei que tem um antigo Gui Estelar Nos arredores da cidade Leve a Rua Unistelar Até ele Para ver se algo acontece Já visitamos o Gui Estelar Acabei de fazer isso Seja como for Agradecido Dona Galacta Dá pra falar contigo de novo? Chapeleiro Notei que a bola de pílula amarela Que te acompanha Tem uma tatuagem de estrela Isso não é a marca dos xeretas? Ai Pelas minhas patas na água Ué sim É por isso que o tesouro Da estrela do norte Vai cair certinho Nas nossas matas Minha vaca leiteira Eu imaginava que ainda Tinha xeretas por aí É bem provável Que sangue e xereta Seja de família Logo vamos botar As garras no tesouro Amassa pãozinho Que você vai ver Meu Deus Amassa pãozinho Eu vou chorar Eu vou chorar Dito isso Já deu a nossa hora Espera Chapeleiro Você e eu sabemos Que a estrela do norte é lenda Qual o verdadeiro motivo Da sua busca? Isso só interessa O meu focinho Ai grosso Não é nada Não garra Vamos ser os maiores piratas Da história Lembra? Tá bom Você tá falando Parece que toda vez Que tem aquele negócio Porque tem alguma coisa Pra falar Chapeleiro Lembra que ainda Pago uma bela quantia Por meiaus elementos Meiaus elementos Da dona galacta Derrota os piratas E piratos Da lista de Meiaus elementos Da dona galacta Para ganhar Jar de leite Que reforçam atributos Mas dá um pulinho Direita Para ver a lista Então se eu acho O ovo aqui Ah, esse cartaz Procurado O alvo é rei javali A recompensa Em ouro É 3 mil Dizem que o último Paradeiro dele Foi o lado leste Do porto Prevana Eu não vou agora não Acabei de chegar No level 5 Vou contra um Chafão Tá doido? Vou salvar Que eu ganho Mas dá licença Obrigado O que é que vem? Faz tempo que eu não vejo Aquele velho pescador E o pichando dele Bom Eles vivem bem Na ilha do estreito Será que vai acontecer Alguma coisa com eles? Eu tô achando Eu tô achando interessante Aqui agora, né Que eu tô Oh, meu Deus Cai nada Eu tô rejogando Primeiro que tem Esse barco, né Uma coisa que Não tinha antes Posso lutar? Socorro Posso lutar com javali Daqui? Posso Eu posso Tinha atirado Oh, meu Deus Eles atiram de volta Como assim? Eles estão atirando o que? Pedra? Meu Deus Eles estão atirando o real Meu barco Meu barco E aí Muitíssimo obrigado Ah Somos piratas Só agradecer não basta E aí Vocês querem uma recompensa? Não tenho posses Não tenho posses Mas sei onde tem um grande tesouro escondido Tipo o tesouro da estrela do norte Não, socorro Não dá pra ver Mas tem um treco escondido aqui Juro Então vamos lá, né? O tesouro de um gato Cara Além de estar lindo demais Ah, e aquele javali ali, não é? Puts Não consigo entrar por aqui Deixa eu ver o negócio aqui rapidinho Consigo Pronto Leberei Tô vendo ali Alguma coisa ali também de novo Gente Eu vou Eu tô achando muito mais aberto O um e o dois eram abertos sim Tá? Não vou mentir Que eles não eram um mundo aberto Mas eu tô achando isso aqui muito mais denso Contrário, tesouro Tá, então tá Vamos pra lá Ele tá falando pra gente ir pra lá Vamos pra lá Ô meu Deus do céu Toma ali tiro, seu ridículo Toma Cuidado com o monstro Meu Deus, tá doido? Me desculpa, mas eu não vou não Bota chifrins Carambolas Aquele meu VG não tinha falado que isso aqui era um tesouro? É como eu sempre digo Uma simples caixa pra você é um bom tesouro pra mim Mas eu sei de outro Não se preocupa Meu meu avô sempre dizia que tem um tesouro escondido Onde tem um montão de palmeiras e estrelas no mar Amigo Assim É dois a setenta e cinco por cento A velocidade de movimento Se atacar durante uma esquiva Executa um golpe magistral Será que eu tento matar esse Javali aqui? Ele é um dos que eu recebo Vou receber ouro Acho que três caras de ouro que eu vou receber Não, deixa eu tentar ganhar dinheiro aqui Eu não consigo Ah, é, eu tenho que... Esqueci Esqueci aqui O som tá interessante O som tá bem interessante O som tá bem interessante Preso de Javali Causa dano físico a inimigos ao esquivar deles O Tenerida é o quê? Se atacar durante uma esquiva Executa um golpe magistral Sem espaço Ah, no level dez eu posso botar mais um Deixa eu salvar aqui E vou tentar ir lá no... O Javali Mano, acho que no um nem tanto Mas no dois Eu me perdi a real o tempo todo Ele não dá um dez Ele tá me dando trinta e eu te dando É isso Meu Deus, ele não para Que bom Ai meu Deus Não dá um nenhum Toma Não, morri Ele é level dez Eu não vou conseguir nada agora não Eu tô level cinco Vou conseguir... Vamos aumentar de level É melhor Pará, pará Eles atacam mesmo assim Nossa, eles estão dando vinte e um de dano em mim, cara Então se eu acho que isso significa que eu não é pra vir pra cá agora Eles estão dando muito dano em mim, assim Alguma coisa tá errada Pra mim, no caso, né Filha do estreito, tesouro O que é isso aqui? Você leia que ele está na pedra Anti-horário Contra o relógio Será que é isso aqui? Socorro Ah Levei só um Meu Deus do céu Calma aí Agora que eu entendi Ah, que bom Eu começo aqui Isso é bom Então vamos lá, né Anti-horário Oh meu Deus Nossa, que difícil Eu caí na água diversas vezes Pera, eu tô seguindo o relógio Não Anti-horário não é isso aqui, não Pera Um, dois Não, anti-horário é daqui pra baixo mesmo Ih Ó Vamos lá Papá 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 Ó, o fato de não ter mira Está me estressando O fato de não ter mira Está me estressando Ó, uma luva mágica Consegue mano adicional Atacar inimigos Gostamos Gostamos Vou tirar essa porcaria aqui Eu sempre fui Eu sempre fui um personagem Que eu gosto de usar mais magia Personagem Sempre fui uma pessoa Que eu gosto de usar mais magia Em Cat Class Tanto no 1 quanto no 2 Eu sempre fui mais focado em magia Não, o que que é isso? Tá doido? Toma Toma Mas tem um Ai Não 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 consigo mirar Caramba Eu estou com 3 mil de ouro Isso nunca aconteceu antes O que é isso aqui? Pescador Pescador Rapugiano Ah Você acha que eu vou agradecer por isso? Não vou não Então só me deixe em paz Uau Quanta gratidão Rapugice Você acha Meow Meow To engraçado, né? Vocês me lembram de alguém que eu conhecia Quer saber? Se me derem uma ajuda Eu dou o meu tesouro preferido pra vocês Toma aquele peste gato ali É o que vocês apanham o bicho É só trazer o peste gato Daqui Até aquela rede ali Ó Vai pedir demais da sua laia Piratas Vem, garra Vamos mostrar pra ele Como é que a gente faz isso? Vem, vem Olha o meu gostoso Vem, vem Pra cá Isso Vai pra lá Vai pra lá Onde você está indo? Onde você está indo? Pode vir Isso Isso Vai, vai Foi Que isso? Você apanhou um peixe comum Num pirata ali Nada mal Vocês podem ficar com o baú E o teu tesouro preferido É o chatolino? Vocês capturaram só um peixinho Já que era o meu tesouro? Esses jovens gatinhos De hoje em dia Vou te falar Não é assim não Você vai ter que capturar Todos os peixes Os quatro milagríficos? Seu tesouro já é nosso Chatolino Ai, palhaço Caideirinto Chapéu de peixe gator Esse aqui levou 16 O que esse chapéu dá? Esse aqui dá mais 5 de dano físico Esse aqui Coloca os perigos Faz 15 pesadinhos Seus inimigos aquáticos Ai, que legal Deixa eu salvar Já foi salvo, né? Tem um Deixa eu ver se consigo matar Aqueles bichos lá Isso é muito Pra minha pessoa Level 20 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 Tchau Vocês estão batendo No meu troço Que isso? Vocês bateram No meu barco Ah, tá bom Esse aqui já foi Mapa Tem um aqui Tem outro aqui, né? Encontro tesouro Isso aqui já foi Já foi Isso aqui era Um lugar pirata Amigos Eu gostaria muito De saber O local Que eu possa passar 3 de 4 Eu não vou conseguir O quarto ali É só o level 20 Quase destruiu Meu barco Apagar Como é que eu faço Ele se recuperar Ele se recuperar Como é que eu faço Ele se recuperar Que isso gente, do nada, ficou o que? Tá de noite? Que loucura, não entendi isso, mas tudo bem Vamos ver se tem o que que tem ali no meio, tô até com receio de ir lá Já morri duas vezes Torre do infinito, não gosto desse nome Não gosto nem um pouco, porque isso significa que provavelmente isso aqui é um... Daqueles boss battles, tá ligado? Ilhas do Crepúsculo Olá, Edward, olá Bichos, tudo 25, dá licença Dá licença, eu não sei mais pra que lado ir Eu tenho que ir, acho que pros lados dos javalis mesmo, mas... Tem que ser pra cá, né? É o jeito, porque... Essa aqui eu posso pegar, posso? Posso Aqui Ah, tem uma página do diário aqui Acabei me dando miau de novo Preciso evitar os navios de miau talica Ah, nem diga que Castelo do Conde Rátula esteja em... Talvez mais ao norte Castelo do Conde Rátula Vou ser ler a inscrição Encontrar algo encarrado da areia Careca de leite Achar desperdício Uma careca de leite Conduzir o polvo Um jarro de leite? Se a gente devolve Para dominar uma recompensa, né? Alguns habitantes perderam objetos preciosos Enquanto eles vão pagar Recompensas Deixa eu ver se consigo aqui, ó Lutar com esse polvo Parece que sim Nossa, mas eu... Eles estão dando dano, hein? Eles dão um dano que é bom Abriu Abriu o que aqui dentro? Castelo roído Parece que um monte de pirratos fez nem aqui Pode crer Que tem tesouro, hein? Tá bom Vamos salvar primeiro Ai, eu tô apanhando Seus piatos Seus piatos Pode entrar aqui primeiro? Muito mal, hein? Me ajudou pra caramba Poxa Vamos pra lá Chafal? Quem é isso? Avas! Quem são vocês? Foi o rei dos pirratos que mandou vocês aqui, né? Pode ir lá dizer pra ele que não pago mais nada É A gente saqueou esse tesouro de uma forma justa Ele é nosso É Calma seus bigodes O rei dos pirratos não mandou a gente Mas por acaso você falou de tesouro? É isso que vocês querem? Ah, é claro Vocês não me deixam escolha Chega de ser um camundongo do bem? Rapazes! Eu tô com a luva Que dá mais MP Ah, é isso Eu adoro Um minuto, então Eu adoro usar magia por causa disso Oi, oi, oi Toma fogo aí pra vocês ficarem quietos Eles ficam voando, mano Ai, ai, ai Vai pra lá Vocês dão um dano muito ridículo Vocês, eu... Novo nível, eu tô nível 7 Chefe Pirrato Oh, meu Deus Que isso? Caraca, olha o dano que essa... Esse troço dá Tá levando 10 de dano Isso é bom Oh, meu Deus Que isso? Que isso? É a habilidade da criança Agora que eu tô começando a... A vortar, a vortar Tô começando... Meus bigodes Tô começando a vortar, tô começando a vortar Tô começando a vortar, tô começando a vortar O que é que eu vou te falar? Eu acho que eu não tô... Tô muito com a cara, não O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tranquilipo? O rei dos pirratos tá agradecendo por acabarem com esses roedores traiçoeiros Limpo Aí ele falou... A gente não fez isso por... Nem, não fez isso por causa ele Não fez isso por causa dele Coma um presente, fiquem aí com esse tesouro também Que, 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 que Saiu o quidinho de nada Cheez Ah, e o chefe está esperando vocês no tesouro da Estrela do Norte Só seguir as guias estelares Que, 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 que Ah, arranjar o que fazer O rei dos piratos quer que a gente ache o tesouro da Estrela do Norte também Estranho, muito estranho Uma minha, minha, minha outra aliadora Oh meu Deus Não era 14 de dano, rapaz Uma minha outra aliadora Amiga, está falando que tem mais um tesouro aqui dentro Cadê? Ah, não era Estava 2 de 3 Estranha só completa Ah Ih, tem que Recarga do canhão Aumenta em 25% Na casa da munição especial Ah, eu posso equipar duas coisas Legal Salvando Obrigado Vamos devolver o leite para a garota Para a mulher Não, não vou para cá agora não Ali Eu, hein, está doido Acabei de chegar no level 7 Pegar meu barco Barquinho Oh, 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 oh Isso aqui Eu não lembro se Para que que servia isso aqui Mas tudo bem Vamos devolver isso aqui para a velha aqui É a minha Jarra de leite Você entrega a jarra de leite Mas de onde saiu o leite? Eu perdi ela faz muitos anos Essa foi a primeira jarra de leite que usei para você vir aqui na taberna Ha, eu estava bastante naquela época Você era só olhar para a jarra que eu já me sentia muito melhor Isso não dá nada quando eu olho para ela Mas isso já é muito especial para mim Obrigado por me trazer ela E aqui para vocês O que você vai me dar? Ui, tesouro Meu coraçãozinho está quente como novelo de lã Eca Mas você lembra onde foi que a gente achou ela, né? Tinha até uma pista que ajudou a gente a chegar lá Ah, eu não me cheguei bem, não é o leite Um escudo Dá 16 de dano Ai, deu meu 10 E, o que? Anula dano a cada bloqueio O que? Matem o gato olhou O que? Gato olhou? Você mostrou tudo de mim E feito leite azedo chegou a hora de dar fim à existência dele Eita, se você for, é impossível de fazer Ai, talvez Mas com patas de xereta pode ter uma chance Nunca pedi nada a vocês Por favor, façam isso por mim Tá bom, né, minha senhora Você falou Então, o que que é, né? Lápide Não entendi eu dar direito isso aqui Ele real vira as costas Sei lá, mano Tem mais Tem uns troços estranhos Ah, existe uma probabilidade de 48% de que não sabem disso Mas dá pra equipar ambos tipos de arma Corpo a corpo e de longo alcance Já teve um tutorial por esse daí Ah Pera, existe uma probabilidade de 80% de não saberem desse detalhe O equipamento fica mais forte a cada duplicada encontrada Não é verdade? Mas sabe o que melhorar o dito curso Quanto antes tem um custo menor? No caso, essa duplicada a gente já vê no Quest Quest 1 Ah, isso aí é mais barato Ficaria ainda mais forte ao achar duplicadas Com equipamento mais forte também dá pra encarar inimigos de nível maiores, ah? Ah, e é por isso que eu tô aqui Realmente o nível da sorte da... O que que foi? Ainda aqui? Antes A probabilidade de um cliente regressar era de 0,01% Mas isso muda tudo Eu tava brincando Isso é parente da KitGat, por acaso? Tinha uma probabilidade de 100% de que ia acabar perguntando isso E sim, Kit é a minha irmã mais velha Infinitamente mais famosa Caramba, então Você não tá seguindo as pegadas de sua irmã? Oh Eu sou um ótimo ferrero também, viu? 100% Desculpa Não se deve tratar a cliente desse jeito Seja como for Basta me chamar quando quiser fazer umas melhorias Vamos melhorar aqui o... Isso aqui? Olha, dá 16 de dano Vamos Então, o nível 5 Ai, que delícia Uma miau tralhadora Isso aqui, mano Olha Sei lá Eu tô no nível 5 também Dá uns 9 de dano Eu posso melhorar o... Equipado Equipado Eu posso melhorar o treco Eu tô no nível 10 Só porque eu tô cheio da grana Que isso? Agora, tô como? Roubadaço Vamos salvar E continuamos o jogo Na próxima Tchau, tchau